Se tu não queres mais viver comigo Vai embora Não espere por mais nada Vá agora, vá agora Eu não quero que ninguém viva comigo Por piedade Se eu nunca encontrar um puro amor Viverei eternamente de saudade Eu não posso obrigar-te a querer-me Se a outro é que deste o coração Não espere por mais nada Vá depressa Saberei viver só com a paixão Se tu não queres mais viver comigo Vá embora Não espere por mais nada Vá agora Vá agora Eu não quero que ninguém viva comigo Só por piedade Se eu nunca encontrar um puro amor Viverei eternamente de saudade Eu não quero que ninguém viva comigo Por piedade Se eu nunca encontrar um puro amor Viverei eternamente de saudade Eu não posso obrigar-te a querer-me Se a outro é que deste o coração Não espere por mais nada Dava depressa Saberei viver só com a paixão Com a paixão Eu não posso voltar um puro amor Eu não quero que ninguém viva-me Eu não quero que ninguém viva-me Eu não quero que ninguém viva-me Obrigado.